E agora a gente vai pra Birigui ao vivo com a repórter Michele Bacelar, porque a Justiça da Cidade determinou o cancelamento do show da cantora Marília Mendonça, que seria realizado amanhã em uma área da zona rural de Birigui. A Michele está lá, no local onde seria o evento. Boa tarde, Michele. O que aconteceu? Parece que esse cancelamento está ligado aí a macacos que vivem na área. Explica pra gente. É isso mesmo, André. Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha a nossa programação. Marco Leandro vai mostrar. O evento seria nessa área rural que fica aqui às margens da rodovia Gabriel Meliado, em Birigui. Mas ao lado de onde seria o evento, tem uma mata ali que vivem cerca de 150 macacos prego. Então, o juiz da primeira vara cível de Birigui entendeu que esse evento aí poderia colocar em risco a saúde desses animais. Então, pediu pra que esse show não fosse realizado nesse local. Caso essa determinação fosse descumprida, a organização do evento aí seria penalizada em 200 mil reais. Os organizadores do evento informaram que recorreram da decisão, mas o pedido ainda está em análise no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, não deu tempo. Eles tiveram que adiar o show pra cumprir a determinação do juiz. Ainda não tem data prevista pra esse novo show com a cantora Marília Mendonça, mas os organizadores do evento informaram que já informaram o PROCON sobre o que aconteceu e pediram aí que quem comprou o ingresso e quiser o dinheiro de volta, essa pessoa vai ser ressarcida. Agora, quem quiser esperar, pode guardar aí o ingresso pra esse novo show que ainda vai ser marcado com a cantora Marília Mendonça, mas, né, Andréa, em outro local, não aqui, onde o juiz já disse que não pode ser porque pode colocar aí em risco a vida dos macacos que vivem nessa área. É com você.